Música Você conhece alguma criança hiperativa que não para um segundo para comer, para assistir um filme ou para prestar atenção em uma explicação? Bom, primeiro que criança com saúde sempre está agitada, falando, brincando. Em alguns casos, esse comportamento pode ser excessivo e vir acompanhado de muita ansiedade. Aí, é importante investigar se a criança tem o que chamamos de déficit de atenção e hiperatividade, que é o nosso assunto de hoje. Para diagnosticar uma criança com TDAH, é preciso fazer exames de imagem e consultar mais de um especialista, porque o diagnóstico depende da quantidade de sintomas apresentados, não é só porque a criança não para quieta que tem o transtorno, depende da duração desses sintomas e depende se é em todo lugar que a criança tem esse comportamento. Para uma criança que sofre de transtorno, de déficit de atenção e hiperatividade, qualquer tarefa simples pode ser uma empreitada enorme, tão grande que ela prefere escapar ou começa e não termina. Como você pode ajudar em casa? Dividindo a tarefa em partes, numa sequência de pequenos comandos. Primeiro, vamos guardar os brinquedos? Agora vamos pegar o material escolar, vamos arrumar a mesa de estudo, vamos abrir a bolsa, vamos pegar o caderno de matemática, vamos apontar o lápis, vamos ler o enunciado. Não é difícil, é trabalhoso. A ginástica cerebral, nesse sentido, por ser um conjunto de atividades lúdicas e diversificadas, é um caminho que tem apresentado grandes resultados. Porque treina o córtex pré-frontal, que é o nosso tutor, para desenvolver na criança essa capacidade de organizar a grande tarefa e recortar em pequenas tarefas, garantindo que ela fique atenta por mais tempo. E com isso, vai consolidando esse circuito neural da atenção sustentada. Treinar o cérebro, além de melhorar o desempenho, também é uma forma de conter a ansiedade.